Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Café com Rafa, live essa que acontece todas as segundas-feiras, às 7 horas e 57 minutos. E ontem, devido à abertura das vagas do Manual do Cão Ideal, eu não pude estar aqui com vocês. Eu não pude fazer a aula, fazer a nossa live aqui, fazer a nossa resenha, fazer o nosso bate-papo sobre o tema que eu escolhi para hoje. Então, eu resolvi fazer hoje, tá? Para não deixar vocês aí em falta. Então, quem estava me cobrando aí, é, quem estava me cobrando nessa semana, na semana passada que não teve, está aqui, beleza galera? Só lembrando, uma das coisas que eu sempre faço quando a gente chega aqui é o seguinte, me digam se o áudio está bom e se o vídeo está bom. Vocês podem comentar, mandar um joinha, fazer qualquer coisa do tipo. Uma outra coisa, sempre que eu der uma sacada aqui para vocês, uma sacada legal, tá? Sempre que eu, meu, isso que o Rafa falou fez muito sentido. Senta o dedo na hashtag, na hashtag não, no coração. Para você que está no YouTube, curte, curte a página, curte aí alguma coisa, dá uma clicada, faz alguma coisa. Para você que está no Instagram, mano, coração, vai, chuva de coração, tá, 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 que aí eu sei que foi alguma coisa que eu falei que fez muito sentido. Tá bom? Então, vamos lá? Ah, e para você que é meu aluno, né, que é aluno do Manual do Cão Ideal, que chegou ontem, que está chegando hoje, que ainda não chegou, mas vai chegar daqui a pouco. Sempre que vocês chegarem nas minhas lives, a gente se comunica, a gente tem um dialeto nosso, exclusivo para os alunos. Hashtag Impacto MCI. É sempre muito bom ver que eu tenho alunos, não só dentro do meu curso, não só dentro da plataforma, mas em todas as outras coisas que me seguem também. Tá bom? Então, sempre que você chegar, você vai usar essa hashtag aí, tá? Vamos lá, galera do Café no Balde, né, quem mais é Café no Balde? Sou Café no Balde também. Eu vou deixar um link aqui para vocês, caso você ainda não seja meu aluno, aproveitar essa super oportunidade que está acontecendo durante essa semana, mas mais precisamente hoje, com 30% de desconto para você entrar para o Manual do Cão Ideal. Beleza? Gente, eu preparei hoje para vocês, na verdade, essa já está preparada há alguns dias aqui. Opa, rasguei. Vocês já perceberam que eu sempre tenho umas anotações? Eu tomo café na bacia. A Agatha falou que tomo café na bacia. A Agatha é minha aluna. A Agatha está julgando a minha aluna também. Quem mais é hashtag Impacto MCI aí? O Charlie, o Charlie Buduco francês, meu aluno também, né? O Charlie é da... Esqueci o nome dela. Carla? Carol? Carla ou Carol? Alguma coisa do tipo assim. Meus alunos. Gente, e hoje aí eu preparei uma coisa para vocês. Talvez esse daqui vai ser um dos temas mais polêmicos que eu possa vir a falar para vocês, que eu possa vir a expor os meus pensamentos a vocês. Carol, tá vendo? Eu lembro de vocês. Que turma que você é, Carol? Turma 7. Quando eu abria é por turmas ainda, né? O manual não ficava aberto direto e eu fazia eventos de lançamento com desconto, né? Eu abria turmas só. Carol deve ser das turmas lá do começo. São um dos meus primeiros depoimentos bons, né? Um dos meus bons depoimentos da Carol. Tem mais de dois anos. Mais de dois anos que me acompanha. Show de bola, Carol. Carol e o Charlie. Um dos depoimentos... O depoimento dela conecta muito comigo, que foi o seguinte. Boa, Gui. Tamo junto. O depoimento dela conecta muito comigo, porque ela falou o seguinte. Eu... É... Eu entendi... Eu me lembro que ela fala assim. Eu entendi que eu preciso mudar para o meu cachorro mudar. Eu não consigo fazer com que ele mude se eu não mudar. Não era exatamente isso, mas era... Acho que a lógica do depoimento dela era esse. E ele conectou muito comigo, conectou muito com o Manual do Cão Ideal. E ele é um dos... Ainda é usado hoje. Um dos melhores depoimentos. Se não me engano, o depoimento dela está lá nessa página aqui, ó. Que eu deixei o link fixado. O depoimento dela está lá. Se eu não me engano, está lá. Tá? É... Mas é isso. Bom, vamos lá, gente. E aí eu estava falando sobre o tema polêmico aqui. O que eu ia falar sobre hoje. E algumas lives passadas, alguns cafés com o Rafa, vocês me pediram uma coisa que era um tema polêmico também. Está lá. Ela falou que está na página assim. Deixa eu olhar aqui. Quer ver? Vou abrir aqui. É, ela está aqui sim, ó. Lembrei até seu sobrenome, carolho de Florido. Está vendo como eu lembro de vocês? Eu lembro de todos os meus alunos. Quase todos, né? Quem interage é o nome. Está aqui, ó. Gente, o depoimento dela está aqui, ó. Se você entrar nessa página aí, ele é o do canto embaixo, tá? O da direita de baixo. Ela não acreditava nisso e no seu cão. Mas agora ela acredita. Carolho de Florido. Ju também, minha aluna, acabou de chegar. Gente, é... Seguinte. Vamos lá. Não vou mais enrolar, não. Vamos falar sobre o tema que eu escolhi hoje. Há algum tempo atrás, alguns dias atrás, nas lives passadas atrás aí, no Café com Rafa passados, vocês pediram um tema sobre o colar enforcador, tá? O que que é o colar enforcador? Como é que a gente usa o colar enforcador? Por que que usa? Por que que não usa? Qual que é o benefício? Qual que é o malefício? O que que eu pensava sobre o colar enforcador? E aí eu falei, beleza. Vou fazer uma do colar enforcador. Se você não viu essa live, ela está aqui. Ela está no meu YouTube. Se você está no meu YouTube. Se você está no meu Instagram. Se você está no meu YouTube. Se você está no meu Instagram. Estou falando porque eu estou com duas câmeras. E ela está lá, tá? Então é uma live onde eu abro prós, contras, o que eu acho, o que eu penso sobre o colar enforcador. O colar de correção. O colar guia unificada. Tudo que possa colocar no pescoço, tá? E aí eu mostro pra vocês, eu mostrei pra vocês exatamente o que que eu penso. E aí a galera falou assim, bom, beleza, Rafa. Você falou de um, mas você não falou do outro. E o que que é o outro? O peitoral. Você falou do colar enforcador. Você trouxe os benefícios. Você trouxe os malefícios. Mas você não falou do peitoral. E aí eu falei, beleza. Vamos lá. Vou entrar nessa discussão do colar e do peitoral. Bom, primeiro. Lembrando. Pra tudo. Pra tudo no adestramento. Existem coisas que são utilizadas. Da maneira correta. E existem materiais, instrumentos que são utilizados da maneira errada. Não existe essa. Sempre que alguém falar sobre o colar enforcador. Se você souber usar. Sempre que alguém falar. Você tem que usar o peitoral. Se você souber usar. Do peitoral não existe, né? Isso. Se você souber usar. Existe sim o colar enforcador. Que aí as pessoas falam. Se você souber usar, não vai machucar. Mas e o peitoral? Não existe. Se você souber usar. É só simplesmente use. Mas a grande verdade é que não. Se você souber usar. Use. Assim como o colar. O colar. Se você souber o que fazer e como fazer. Use. Assim como o peitoral. E o peitoral não é assim que as pessoas veem. O peitoral é aquela coisa que as pessoas falam. Não. Coloca que não tem problema. E aí foram criados, né? Diversos tipos de peitoral, né? Para duas coisas. Primeiro. Uma das coisas que as pessoas ficam mais presas ao peitoral. É uma questão de ser mais confortável ao cão. Lembrando. Por que ser mais confortável? Para o cachorro. Qualquer. Independente de se estar no pescoço. Ou no peito, né? No peitoral. Ou nas costas, né? Existe e devemos fazer um processo de discernimento. Nenhuma das duas coisas é confortável ou desconfortável. Na verdade, elas são sim desconfortáveis se elas não tiverem. Se elas não passarem por um processo de dessensibilização. O que é um processo de dessensibilização? Quando a gente acostuma. Vamos lá. Mulherada. É fácil usar brinco no primeiro dia? Para quem tem piercing. Eu falo. Às vezes eu falo do piercing no nariz. Porque eu já tive piercing no nariz. Dos dois lados ainda. Gente, vocês não me conhecem. Ela é doidão. Tinha vários piercing. Eu tenho uma perna quase inteira tatuada. Vocês nem imaginam isso. Eu gosto muito dessa parada, né? E aí, por causa dos cães. E por causa do meu trabalho. E por causa de mordidas, né? Eu treinei muito cão de mordida. Eu tomava muita mordida, né? Eu comecei a ir tirando, né? Então, eu fui tirando os piercings para não me machucar, né? E acabei que tirei que não uso mais, né? Mas nada de errado com isso. Agora, voltando. Faz sentido para vocês... Para a mulherada, né? Para quem tem piercing, brinco, qualquer coisa do tipo. Apetrechos colocados no corpo, né? Vamos dizer assim. A gente precisa se acostumar com aquilo. E quando a gente coloca no primeiro dia, aquilo é horrível. Aquilo é um incômodo. Dói, machuca. Não dá para encostar a cabeça no travesseiro. É horrível. Eu vou falar do piercing, né? Você vai enxugar o rosto, cara. Fica preso, né? Desconfortável. Então, do mesmo jeito que é desconfortável para a gente um algo novo, para o cachorro também é desconfortável. Ó, o Gui está falando aqui. O Gui é meu aluno. O Gui é grupo de impacto, né? O que é o grupo de impacto? São os meus 10 melhores alunos. Ele faz parte do grupo de impacto. Confortável para o cão é o que tem a melhor comunicação. Conexão com a guia e, geralmente, o peitoral não é o melhor comunicador. Então, vamos lá. Eu também concordo com isso. Confortável para o cão é aquilo que a gente... Vou até acrescentar o que ele falou. É aquilo que a gente ensina que vai ser confortável. É aquilo que a gente dessensibiliza que vai trazer conforto. E dessensibilizar é gerar estímulos, além de colocar o negócio no cachorro, é gerar estímulos positivos ao aparato, à ferramenta, ao material. E o que as pessoas não fazem? Então, o que elas fazem, né? O que elas fazem? Elas colocam o peitoral e acham que aquilo é o salvador da pátria. E aí, vamos pensar sobre uma questão de conforto, né? Que é o que a gente está falando aqui. O peitoral é mais confortável para o cão do que o colar? Sinceramente, não sei. São coisas que a gente precisa pensar para entender. O que é mais confortável? O colar ou o peitoral? Sinceramente, eu não sei. O que eu acredito ser mais confortável? Aquilo que você estimular o seu cão a usar. E assim como é falado do colar de correção, do colar enforcador, também tem que ser falado do peitoral. Se você não souber usar, ele também não é bom. Ele também machuca, ele também tem os seus malefícios. Mas, enquanto isso, nós estamos falando sobre o conforto, tá? E a gente vai entrar agora na segurança. O que é a segurança? Por que hoje existem vários tipos de segurança, de dispositivos de segurança? Vamos falar assim, dispositivos de segurança, né? Vamos ver o que a Agatha está falando aqui. Comunicador, em que sentido? Porque eu já usei o colar enforcador e atualmente estou usando o peitoral. Vamos lá, virou um papo interno aqui da galera. Mas a parada é a seguinte. Quando a gente fala sobre segurança, o porquê que as pessoas optam... Então, deu pra entender o desconforto, né? Tanto um traz desconforto no pescoço, quanto o outro traz desconforto no peito. No peito, nas costas, tá? E aí, uma questão de segurança. Por que a gente pensa muito mais em segurança? Em ambos os dois, eles trazem a segurança. Só que, pra nós utilizarmos, nós humanos utilizarmos, a gente vai pensar sempre no que é maior pra dar segurança. E quando eu falo dar segurança, não é que o cachorro vai ficar seguro, mas é sim que o cachorro não vai escapar, tá? Tô querendo dizer isso. As pessoas ficam muito presas ao peitoral, a utilização do peitoral, que fique bem claro. Eu não tô falando bem, eu não tô falando mal. Do mesmo jeito que eu fiz uma live sobre o colar, eu estou fazendo uma live, café com Rafa, sobre o peitoral. Essa é a minha opinião, essa é a forma que eu vejo, essa é a forma que eu entendo, essa é a forma que eu trabalho com a parada. Não existe o certo ou o errado. Do mesmo jeito que tá tudo bem se você fizer errado, tá tudo bem se você fizer certo. Eu acredito que você pode melhorar, sempre. Tá? Então, lembrando, não tô aqui pra falar bem ou mal de um aparato e falar mal do outro. Eu tô aqui pra falar o que eu acho. O que eu acho e o que é a parada, né? Não tô aqui pra falar o que você quer ouvir. Também isso é uma das grandes verdades que eu gosto de falar. Tô aqui pra falar o que é verdade. E o peitoral, lembrando sobre a segurança, né? Então, por que as pessoas têm essa parada? Não, vou botar o peitoral por uma questão de segurança. As pessoas tendem a usar mais o peitoral por se sentirem mais seguras com os seus cães. Por quê? Porque ao invés dele só... Eu já falei sobre conforto, tá? Então, ao invés dele só ficar aqui, ele vai ficar entrelaçado no peito, na frente, né? Então, ele tem a parada que passa aqui. Então, ele tem o daqui, ele tem o do... Deixa eu ver se eu tenho... Peraí. Vou mostrar aqui. Ó, vamos lá. Então, o peitoral, né? Esse daqui é um peitoral de trabalho. Então, o que ele faz? Ele passa no peito e ele... Esse daqui, ele trava nas costas. Desculpa, ele trava por baixo, de baixo pra cima, né? E aí, o cachorro fica aqui com... Com o peitoral travado. Isso aqui, obviamente, traz muito mais segurança pra gente, no nosso pensamento. É muito mais seguro do que o simples... Vou pegar um colar aqui, tá? Do que o simples colar. É, gente, ó. Ó. Do que o simples colar. Conseguem ver a diferença? Por que que isso traz mais segurança e isso aqui não? Isso aqui é gigante. Isso aqui é maior. Isso aqui não. Isso aqui é gigante. Isso aqui não. É muito basicamente por esse lado, por um dos lados da questão da segurança, que se traz o colar, né? Que se usa o peitoral. Mas se a gente pensar a grosso modo, o peitoral é muito mais pesado. O peitoral pode incomodar, às vezes, muito mais, tá? Então, falando de segurança... Ó, gente, de novo. Sempre eu vou ficar frisando aqui, que eu não tô falando mal de um e bem do outro. Eu estou falando mal dos dois e bem dos dois. Tá bom? Que depois vem os adestrador aqui, que não... Que se julga adestrador. Ou que se julga isso, que se julga aquilo. E depois fica falando bosta de mim nas mídias sociais. Ou... Vai estudar, tá? Então, falando sobre segurança. Essa parada da segurança, ela tá voltada muito mais pra gente. Por quê? A gente precisa ter esse negócio da segurança. A gente precisa ter... Ah, preciso proteger. O meu cachorro não pode escapar. E não necessariamente o peitoral não vai fazer com que o seu cão não escape. Tá? Se você for ver, e o seu cachorro for inteligente o suficiente, ele sai também do peitoral, tá? Ó, ele vem aqui, ó. Ele sai do peitoral. Assim como ele consegue sair do colar. Ele consegue sair do colar. Ele consegue sair do peitoral. Ele consegue sair da onde ele quiser. Se o seu cachorro for inteligente o suficiente, ele sai. E como que você sabe se ele sai ou não? Se ele não passou por um processo dentro de casa, de uma associação positiva, de uma estimulação, de uma dessensibilização ao material que você vai utilizar, se ele se assustar, ele vai sair. Ele não... Aquilo não... Aí, de novo, a gente entra no confortável. Aquilo não é confortável. Aquilo não é confortável pro seu cachorro. E ele vai arrumar um jeito de sair daquilo que não é confortável. Se ele ficar com medo, se ele quiser correr, se ele quiser fugir, ele vai fazer aquilo, tá? E aí vocês ficam nessa pergunta, né? Eu tô vendo aqui a pergunta. Qual é o que eu sugiro? É aquele que você se identifica melhor. Aquilo que você prefere utilizar. Aquilo que pra você é melhor. E não necessariamente pro seu cachorro. Porque quem vai estar conduzindo é você. Então, se eu mostrar... Vamos lá. Se você mostrar pro seu cão que aquilo é bom, ele não vai saber se o outro é ruim ou se o outro é bom. Então, óbvio que aí a gente vai entrar na parada do... Se você não souber usar. Cara, por um... O que que eu falaria aqui? Se você não vai treinar o seu cachorro, não pensa em utilizar um colar. Não usa o colar. Ele tem a probabilidade. Ele é mais fácil do... Ainda se for um colar assim, né? Tá? Então, ele é mais fácil do cão sair. Assim que eu digo que não é um colar que tem um enforcador ou ele saia. Ele é mais fácil do seu cão sair. Então, o seu cão pode sair. Se você não vai treinar, cara, usa o peitoral. Só que vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens. Quais são as vantagens do peitoral? Já falei sobre isso do colar de correção lá numa outra live. Se você quiser assistir, volta lá e assiste. Essa live não é sobre o colar de correção. Essa live é sobre o peitoral, tá? Então, quando a gente fala aqui, quais são as vantagens do peitoral? Gente, as vantagens do peitoral, elas vão rodar em quê? Se você não vai treinar o seu cachorro, é melhor você utilizar o peitoral. Ele tem menos... Ele vai... Vamos falar aqui, né? Ele vai agredir menos. Mas ele também agride o seu cão. Que aí a gente fala vantagem e fala desvantagem. O peitoral errado pro seu cão, e aí vai de cada cachorro, e não adianta vocês mandarem meu cachorro é assim, assim, assado. Qual é o peitoral que eu uso? O peitoral de cada cachorro, pra cada cachorro, ele tem que ter um tamanho exato, ele tem que ter tamanho exato, o jeito exato. Então, hoje, muitas marcas estão criando diversos tipos de peitoral pra ser bonitinho. Por quê? As marcas vendem pra vocês, e não vendem pros cães de vocês. Isso é uma das coisas que vocês têm que ficar muito atentos. Vocês que estão comprando, e não os cães de vocês que estão comprando. Então, o que eu falo? Por que a gente faz... Por que eu trago tanto conteúdo aqui pra vocês? Porque às vezes vocês ficam presos a uma coisa tão gigante, e esquecem do pequeno. Ah, se comprei uma coleirinha que tinha aquele desenhinho aqui, cara, beleza. Tudo bem, nada de errado com o desenhinho. Mas aquilo é funcional pra você? Aquilo é funcional pro seu cachorro? Você pensou nisso antes, ou não? Você comprou só porque é bonitinho? Gente, a galera tá criando tanto uma parada... E aí, vamos voltar a falar da segurança. As marcas estão criando tantas coisas que demonstram seguranças, que aquilo é difícil. Quantas vezes eu não vejo as pessoas que não conseguem colocar o peitoral no cachorro? Primeiro, porque não treinam, né? E segundo, porque compram uma parada que eles criaram tão segura... Tão segura, que você não sabe nem colocar. Você não consegue nem colocar. É um puta trabalho pra colocar aquilo. Às vezes o seu passeio já começa uma frustração tão grande em colocar aquele peitoral no começo, porque aquilo é difícil de colocar. Aí você coloca, o cachorro fica todo torto, aí você olha e fala... Meu Deus do céu, mas peraí, tem alguma coisa errada. Ai, putz, pus errado. Aí você tira. Quando você coloca errado, parece que você não colocou. E quando você não coloca, parece que tá errado. Manja? É mais ou menos assim. Tem uns peitorais que... Meu Deus do céu! Né? Meu Deus, gelou aqui. Tô mandando aqui só pra matar. E aí a galera fica presa. Vamos lá, de novo. A vantagem, a vantagem, a desvantagem e a segurança. E o tamanho? Gente, se você pegar um peitoral que aqui na frente fica muito apertado, vai... Ele pode assar o seu cachorro. Na axila, se ficar muito apertado, conforme o seu cachorro vai andando, ele pode assar a axila do seu cão também. Tá? Ele pode ficar roçando. Se ele ficar muito largo, o seu cachorro faz assim, ele sai. Então, gente, o peitoral, assim como o colar, ele tem que ser no tamanho que é pro seu cão. Qual que é o tamanho pro meu cão? Cara, cada cachorro tem um tamanho. Então, você tem que ir lá, tem que testar, tem que provar, botar no cachorro, olhar e falar, não, beleza, esse daqui. Eu recomendo sempre peitorais que você consiga ajustar, independente de qual você queira comprar. Gente, esse daqui, ele é um peitoral de trabalho. Eu utilizo esse peitoral pro meu cachorro trabalhar. Parece que ele trabalhar. Ela não usa peitoral pra passeio. Tá? Meu cachorro. Tá? E aí a gente vai falar sobre o antipuxão. Olha lá. A Gil, minha aluna, também tá falando que o antipuxão costuma assar a axila. O Gil, pode ser por causa do tamanho. Ou tá muito grande, ou tá muito apertado. Por isso que eu falo. Que nem o Benjamim. O Benjamim é o cachorro dela. Eu não sei exatamente qual é o tamanho do Benjamim. Eu conheço o Benjamim por foto. Ou os outros cães. Ela tem outros cães também, que são a águia. Acho que é a águia lá nos cachorros dela. Então tem que ver aí qual que é o tamanho adequado. E aí quando a gente fala sobre a saída do peitoral, a gente tem duas saídas. Tem o peitoral que sai das costas, que ele tem essa parada que sai das costas, pra você conectar a guia aqui. E tem o peitoral que sai da frente. E aí, vamos falar. Mas o cachorro com o peitoral, ele não se enforca sozinho e tal, não sei o que. Exato. Beleza. Ele não agride o pescoço. Concordo plenamente. Tamo junto. Porém, o cachorro com o peitoral, ele pode ser estimulado a puxar. O peitoral pode ser um dos indícios e um dos gatilhos estimuladores a puxões. Não que o colar seja o que vai corrigir. Prestem atenção nisso. Não que o colar é o que vai corrigir. O cachorro puxa com o colar. Quantos cachorros vocês nunca viram, ou vocês não vêm passeando na rua, puxando, mesmo utilizando colar. Tanto colar enforcador, quanto não enforcador. Quantos cães vocês não vêm na rua, que estão puxando? Tirem da cabeça de vocês que o material é a solução. O material pode ser o problema, e não a solução. A solução é você. A solução é ensino. E não o material. Enquanto vocês tiverem uma cabeça presa a o material, e aí a gente vai entrar no material... Está falando aqui, a destracão. A maior ilusão. Enquanto a gente entrar e aí pensar no material, que o material é a solução, vocês vão ficar sempre presos a material. E cada vez mais o mercado pet vai vender material para vocês com soluções que não existem. Cachorros puxam com o peitoral, cachorros puxam com o colar, cachorros puxam com o peitoral anti-puxão. E aí é onde cada coisa vai impactar. Quando a gente fala no colar, o colar óbvio vai apertar e vai enforcar. Quando a gente fala no peitoral, se o seu cão traciona para frente, prestem atenção, se o seu cão traciona para frente, ele pode ter lesões. Aí vai entrar em parte clínica, mas eu não vou ficar falando sobre parte clínica e tudo mais. Mas ele pode ter lesões. Eu vou botar uma foto aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar. Consigo. Vou botar uma foto aqui, mostrando... Deixa eu ver se eu estou até salvo aqui no meu celular, né? Mostrando do cachorro que puxa... Na guia de... Como chama? No peitoral anti-puxão. Gente... Eu não estou achando aqui. Não estou achando. Mas eu mandei em algum lugar. Depois eu posto nos meus stories. Quem assistiu, depois vai lá nos meus stories e vai ver. Tá? Não achei aqui, entendeu? Eu ia colocar aqui para vocês. Mas o negócio é o seguinte. O peitoral anti-puxão também... Também pode ser agressivo. Também pode fazer mal para o seu cachorro. Vamos lá. Quando a gente pensa no peitoral que sai das costas, se o seu cachorro traciona muito, pode acontecer diversas coisas ligadas a peito, a tração de patas da frente. E tem cachorro que fica empurrando com a pata de trás. Tá? Fica empurrando com a pata de trás. Caramba. Ih, peraí. Fiz errado aqui, gente. Mexi demais. Pronto. Fiquei mexendo, só fiz cagado aqui. Tá? Perdi o rumo. Então, eu estava falando do peitoral... A pata de trás estimula o cachorro a puxar o peitoral. Tá? O peitoral anti-puxão... Ó, lateralmente. O cachorro... Se vocês nunca viram, eu vi esses dias, tá? A mulher andando com o cachorro e o cachorro tentando vir para cima da escane. Ele estava assim, né? Ela estava desse lado e o cachorro tentando vir para cima. E ele assim, ó, de lado. De lado, assim, ó. Puxando de lado. Puxando de lado. Aquilo também influencia a parte lateral do cachorro. Tá? Então, independente do material que você utilize. Se você não ensinar, a palavra que vai mudar a vida de vocês é essa. Ensino. Se você não ensinar o seu cão como ele deve passear, dane-se o material que você utiliza. Vamos lá. Vamos pensar no peitoral, na saída da frente. Saída do peito. Você ficar fazendo o cachorro girar, já tem estudos que provam que o seu cachorro pode ter tendinite só para um lado. Porque, ó, ele joga o peso todo para um lado. Então, ó, ele pode ter uma tendinite. Porque o seu cachorro fica girando. Ele não aprende a caminhar para frente sem que te puxe. Sempre o pensamento é ensino e nunca o material que vai utilizar. Qual o peitoral que eu indico? Cara, eu indico qualquer peitoral que seja peitoral bom para você. Vai lá, mede o peitoral. Vê se o peitoral não vai assar seu cachorro. Vê se o peitoral não está machucando. E aí você usa esse peitoral. Mas antes de você usar, faça uma sensibilização no seu cão. Mostre para ele que aquilo é algo legal. Que aquilo não vai ser algo traumático. Que aquilo não vai machucar ele. Porque a gente está pensando sempre aqui, e os meus conteúdos são sempre voltados a bem-estar animal. Bem-estar do cão. Então, vai sim. A gente precisa escolher o que vai fazer melhor para o nosso cão. Só que, se você não ensinar como o seu cachorro tem que andar com o peitoral, não adianta você vir me falar que aquilo não está fazendo mal para o seu cachorro. Ah, mas ele está fazendo menos mal. Essa política do menos mal é aquela política do rouba, mas faz. Ah, mas esse cara rouba menos, então vou votar nele. Vá para uma porra. Esse cara rouba menos, vou votar nele porque ele rouba menos. Ele rouba igual. Ele rouba. O simples fato de ele roubar um sabonete ou ele roubar um milhão de dólares, ele roubou. Ah, esse aqui peitoral machuca menos, então vou no peitoral. Vá para uma porra. Para com isso. Para com isso. Você quer usar o peitoral? Então, ensina o seu cachorro a usar o peitoral. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, falo isso para todos os meus alunos. Os meus cães passeiam com o que eu quiser que eles passeiam. Se é com peitoral, se é com colar, se é sem colar. Eles passeiam ao meu lado porque eu ensino eles a passear. Eu mostro a eles para passear. Os cães dos meus alunos passeiam com eles do jeito que eles querem, porque eles ensinam a passear. Então, muita gente fala, quando entra no começo, fala, Rafa, tem um problema com o passeio. Fica tranquilo, cara. Vou comprar tal guia, tal, tal. Não, 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 não. Você vai usar a guia que você tem. E a gente vai ensinar o seu cão a andar do seu lado porque ele gosta. A gente vai gerar reforços a ele andar do seu lado porque para ele faz mais sentido andar do seu lado do que puxar. Então, galera, se você acha que o peitoral, que as pessoas falam, meu cão puxa muito, vou comprar o peitoral XYZ. Vai comprar, você vai comprar, você vai comprar todos os peitorais e ele vai continuar puxando. Você vai comprar todos, vou usar o enforcador de corrente. Você vai usar todos os enforcadores e o seu cachorro vai continuar te puxando. Enquanto você não colocar na sua cabeça que ensino, se você não ensinar, você não vai progredir, você não vai evoluir, sempre você vai ter problema com o seu cachorro, tá? Boa dica de live aí de Fucinheiro, hein? Boa dica de live. Rolou até no grupo do Facebook em uma dessa de Fucinheiro. Boa dica. Vamos falar, vamos marcar? Vamos marcar. Talvez próxima, próximo Café com Rafa a gente fala sobre Fucinheira. Rolou no grupo dos meus alunos, a gente teve lá umas dicas. Fala aí, Gil. Se a Gil estiver me vendo, Mário e o Shoa também, se estiver me assistindo. Teve umas dicas bem boas lá, a gente falou sobre a Fucinheira. Outra coisa, né? Que as pessoas ficam, Fucinheira é só pra cachorro que agride. Não! Só pra cachorro que morde. Não! Fucinheira pode te ajudar com milhões de outras coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre material também. Também sobre Fucinheira. Boa! Bem legal, viu? Boa dica. Ó, a Gil é minha aluna. Já usei o peitoral anti-puxão. Mas hoje em dia eu uso comum. Depois dessa live, eu vou começar a treinar com o colar. Ó, lembrando. Eu não tô falando pra vocês utilizarem o colar. Que fique claro. Eu estou falando pra vocês treinarem com o aparato que vocês têm. Do mesmo jeito que as pessoas falam, que os adestradores falam, né? Ah, o colar, se você souber usar, ele não machuca. O peitoral igual. Se você souber usar, ele não machuca. Na verdade, não é nem você. Se você ensinar o seu cão a usar. Só que pra você ensinar o seu cão a usar, você tem que aprender a usar. E pra você aprender a usar, você tem que ter alguém pra te ajudar. E eu tô aqui pra isso. Dentro dos programas de aulas. Tá bom? Então, você aprende a ensinar. Depois você ensina o seu cão. Se não, vocês vão pecar sempre. Sempre que você vê um cachorro na rua puxando, seja ele com peitoral, seja ele com peitoral de puxão, seja ele com guia, seja ele com guia unificada, seja ele com guia de colar, seja ele puxando, não teve ensino. É muito básico. É só você olhar e falar, cara, esse cachorro não tem ensino nenhum. Então, para de entrar na parada dos outros e ficar xingando o que o cara usa ou ficar criticando o que o cara faz. Se o cachorro dele tá andando na rua sem puxar, cara, fantástico. Ele é muito melhor que o seu cachorro, que anda puxando porque usa peitoral. Ou que anda puxando porque você usa uma coisa da XYZ. Dane-se o que você usa. Qual que é o seu propósito? O propósito é passear com um cachorro sem que ele puxe? Não é o peitoral que vai te ajudar. Não é a guia unificada. Não é o colar de correção. Não é isso que vai te ajudar. Eu faço parte de grupos de treinadores, de pessoas, de grupos de treinadores, de pessoas, de grupo de cachorro, de gente que só tem cachorro e eu tô lá, escondidinho, só vendo. E aí, às vezes, as pessoas postam lá. Ah, eu tô passeando com meu cachorro, meu cachorro tá me puxando muito. Aí, ó, tá vendo aqui, ó. O Fael escreveu aqui, ó. Usa o enforcador. Usa o enforcador uma porra. Ó, chama um profissional, se você não quer fazer online com o Rafa, que você não gosta do online, você não gosta do Rafa, chama um profissional que ele vai te ajudar a fazer. Agora, não me venha com esse tipo de profissional que só sabe usar um tipo de técnica. Cara, não dá mais. Não dá mais. Até quando vocês vão ficar presos a um tipo de técnica só? Tem que usar o colar de correção. Não, não tem mais. Ensina. Tem que ter ensino. Se não houver ensino, não tem como vocês não conseguir. Vocês não vão conseguir passear. Então, vamos lá. Vamos lá. O colar, vamos falar sobre o peitoral. Peitoral traz mais conforto? Depende. O que é confortável? Peitoral traz mais conforto? Depende do que é confortável. Pra você e pro seu cachorro. Se você estimular e mostrar que aquilo é confortável, aquilo vai ser mais confortável. É basicamente, se a gente for pensar, vamos fazer uma analogia. O peitoral seria uma jaqueta e o colar seria um colar. O que traz mais conforto? Depende. O que é menos desconfortável? Depende. Outra situação. Segurança. O peitoral traz mais segurança? Depende. Se o seu cachorro for malandro o suficiente, ele consegue sair. Aí você vai comprar aquele peitoral que não parece nenhum peitoral. Ele parece uma roupa de presidiário. Aqueles caras dos Estados Unidos que ficam com os braços pra trás assim, sabe? Parece umas roupas daquela lá. Cara, aquilo não é confortável. Básico. Aquilo é dar trabalho pra você colocar. Básico. Basiquinho. Basiquinho. Então, quais são as vantagens? Ah, o peitoral puxa menos. Não. O peitoral puxa, se bobear. E aí a gente vai falar, o peitoral talvez por ele ser, por ele não ter um impacto maior, ele estimula o cão a puxar mais. Qual a desvantagem? Ele também agride o seu cachorro fisicamente. Pode ser que não seja no pescoço, mas pode ser aqui, né, na frente. Não sei se vocês sabiam que o cachorro tem um... A clavícula do cachorro é bem pequenininha assim, ó. Quer saber disso? Tá? Depois pesquisem. Aí. É bem pequenininha. Cara, se der um trancão, quebra também, ferra também. Então, tanto o peitoral, quanto o colar, quanto o peitoral que sai da frente, todos eles têm os seus benefícios, todos eles têm os seus malefícios. Acho que é muito importante pra vocês. Rafa, o que você recomenda? Cara, se você não vai treinar o seu cachorro, o real, se você não vai treinar o seu cachorro, não usa colar. Tá? Essa é a minha grande recomendação. Você não vai treinar o seu cachorro, não usa. Não usa o colar. É melhor que o seu cachorro te puxe com o peitoral do que te puxe com o colar. Ponto. Se você vai treinar o seu cachorro, usa o que você quiser. Não que o colar é melhor do que o peitoral. Não que o peitoral é melhor do que o colar. Vamos falar. Eu. Vamos lá. Eu. Hoje, o que eu uso? Desculpa, galera. Hoje, o que eu uso? Os meus cães passeiam sempre com dois colares fixos. Minha cachorra vive com um colar fixo. Ela vive com um colar desse, que tem o nome dela e o meu telefone refletivo. Esse daqui foi o brinde do ano passado dos alunos do Impacto. Impacto MCI. Então, o meu cachorro tem dois e um deles é o que eu utilizo. São colares fixos. Não tem enforcador, não tem nada. É um colar fixo. Ela vive com um, é o RG dela, e o outro é o de passeio. Beleza? Então, entendido isso. Se acontecer alguma coisa, e por que eu estou falando se acontecer alguma coisa? Porque do mesmo jeito que ela, que pode acontecer com ela, que pode acontecer com vocês, pode acontecer comigo. O que é alguma coisa? O colar sair, o colar estourar, rasgar, a travinha, sei lá. Se acontecer alguma coisa, por mais que eu fique, vamos supor, abriu, putz, perdi um, ela está com o outro. Então, ela está sempre identificada. Eu utilizo isso. Se eu quisesse utilizar a guia unificada, poderia utilizar. Já fui crucificado aqui por isso. E eu estou nem aí. Mas sim, já fui crucificado, porque as pessoas vêm falar, a pessoa não sabe nem o que é a parte da frente, a parte de trás do cachorro, e vai falar o que o outro está usando. Então, eu utilizo esse daqui, que é tranquilinho, e está tudo certo. Se eu quisesse utilizar, eu utilizava. Por que que os meus cachorros não passeiam de peitoral? Primeiro, o peitoral é utilizado para os meus cães, para trabalho. Se vocês não sabem, além de ter os meus cães para trabalhar comportamento, para entender comportamento, para juntar eles com outros cães, para fazer hospedagem e tudo mais, os meus cães têm trabalhos. Quais são os trabalhos deles? Eu tenho um cachorro que faz detecção de entorpecentes, um cachorro que está em treinamento constante para detecção de explosivos, e a Scully que faz um outro trabalho, que é detecção também. Então, o peitoral, ele é um start para o meu cão. Sempre que eu adiciono o peitoral, sempre que eu coloco o peitoral no meu cão, eu ligo ele falando, agora nós vamos procurar algo. Você vai me ajudar a encontrar algo. É uma brincadeira de esconde-esconde. Então, o peitoral é um gatilho que eu utilizo no meu cachorro para procura, para utilizar faro no meu cão. Então, botei o peitoral, ele sabe que ele vai ter que encontrar alguma coisa. Quando ele encontra, eu recompenso. Então, eu não utilizo nada atrelado, guia atrelado ao peitoral. A Cristal é a rainha do sofá, né? A gente tentou bastante coisa com isso, com ela, né? Mas ela não desenvolveu e está tudo bem. Quando o cachorro não desenvolve algo que você quer, para. Porque ele não está pronto. Nunca força o cachorro, né? Eu tentei de tudo para a Cristal ser um dos cães do Buscapete. Até o rapaz escreveu aqui. Fala, Tony. Bom dia, amigo. Cara, esse cara é foda. Esse cara é bem foda. E eu estava... Eu desenvolvi muita coisa, né? Eu tentei muito com ela para ela ser um dos cães do Buscapete. Até para ela participar do programa. Mas não rolou. E aí, por não rolar, o que eu fiz? Eu abortei ela e o Jorge falou Cara, então vai com o Google que eu confio em você. O Google confia em você. Todo mundo confia em você. Já tinha feito diversas buscas com o Google. Já tinha encontrado vários cachorros com o Google. E também tem essa parada. Se vocês olharem lá no Buscapete, né? A gente trabalha com dois tipos de material. Um é o colar. Enquanto o cachorro não está trilhando, ele está atrelado ao colar. Quando o cachorro vai trilhar, a gente conecta ao peitoral. E aí ele faz a trilha. E aí, o porquê. Olha lá. Então, vai fazer sentido. Se você assistiu a live até agora, vai fazer sentido do porquê. Do porquê que eu falo. Se você não vai treinar o seu cachorro, usa o peitoral. Ele agride menos o cachorro. Agride menos. No peitoral, no Buscapete, o cachorro traciona. Se eu estou com um colar no meu cachorro e ele está tracionando, e eu quero que ele tracione, porque ele tem que fazer aquele exercício. Aquilo é como se fosse um exercício, tá? Ele está tracionando. O que vai acontecer? No colar, vai dar negativo. É como se eu estivesse... No peitoral, não. É menos desconfortável. É desconfortável? Também é. Faz mal? Também faz. Também faz. Mas é menos. Então, se você não vai treinar o seu cachorro, se você está cagando e andando para o seu cachorro puxar, problema seu. Tem gente que não gosta, que não aceita, que não admite. Então, se você não está afim de fazer nada, usa o peitoral. Melhor do que você usar o colar. Vai ser menos agressivo para o seu cachorro, mas também vai ser. É aquele pensamento. Rouba, mas rouba menos. Então, eu vou votar nesse cara. Ah, porra. Para de votar, então. Não vai votar. Então, o ideal é o seguinte. Se você vai utilizar o peitoral, treina o seu cachorro a utilizar o peitoral. No trabalho de main trail, no trabalho, de aí vai envolver milhões de outras coisas, existem outros materiais, tipo canicross. Canicross é uma parada que o cachorro não necessariamente ele traciona, mas ele corre junto com o dono e ele tem um peitoral que é mais moldado ao canicross. Cara, é 100% aquilo? Não, não é 100%. Do mesmo jeito que qualquer coisa que a gente faça, não é 100% que aquilo vai ser bom. Se você fizer errado, vai ser ruim. Academia, se você pegar um peso a mais do que você aguenta, vai ser ruim. Vai doer, vai machucar, vai deslocar. É básico, galera. Então, meio que fechando aqui com a gente, tá? Com vocês. É. O grande, a grande parada dessa live é o seguinte. É. É foda falar sobre isso porque é um tema muito, muito, muito polêmico, né? Muito polêmico mesmo. Vocês polêmicos, a gente deixa esse tema muito polêmico, né? E deveria ser uma coisa mais simples. Não sei se é polêmica que é. Porque as pessoas crucificam quem usa um ou quem usa o outro. Do mesmo jeito que as pessoas crucificam quem tem cachorro de raça e quem tem cachorro sem raça. Do mesmo jeito que as pessoas crucificam quem dá alimentação seca e quem dá alimentação natural. Do mesmo jeito que as pessoas crucificam quem tem cachorro comprado e quem tem cachorro adotado. tudo é julgamento tudo é motivo para ser julgado, tudo é motivo para ser um melhor que o outro, tudo é esse motivo enquanto o material for um motivo para vocês ficarem pensando e julgando para, a lógica e a ciência da parada é a seguinte ensinem o cachorro de vocês a utilizar o que vocês querem que ele utilize ensinem simplesmente ensinem o simples fato de vocês ensinarem o cão de vocês, ele vai demonstrar comportamentos, os quais ele vai ser recompensado e ele não vai te puxar agora, eu não quero ensinar, eu não tenho paciência para ensinar, problema seu para que agrida menos o seu cão, para que machuque menos o seu cão para que seja menos desconfortável no passeio com o seu cão utilize sempre o peitoral sempre ah, mas qual? O que sai da frente, o que sai de trás dane-se utilize o peitoral se você não vai treinar seu cachorro utilize o peitoral se você vai treinar o seu cachorro tanto faz se é o peitoral que sai da frente tanto faz se é o peitoral que sai de trás tanto faz se é o colar que isso o colar que aquilo porque o simples fato de você treinar você vai estudar o simples fato de você estudar você vai se propor a fazer algo o simples fato do seu cão puxar com qualquer um dos negócios dos aparatos dos materiais você vai ver que está errado e que você vai voltar alguns passos atrás antes da gente evoluir a gente sempre volta dois, três passos para trás e aí depois a gente evolui tá bom? então galera eu queria fazer o seguinte vamos fazer um aquele print bonitão que a gente sempre faz beleza? vou fazer um sorrisão aqui vou ver se sai aqui o peitoral vou botar o peitoral aqui vamos fazer um a gente dá aquele print café com o Rafa de hoje ó, vamos fazer assim vai três, dois, um peitoral vai, foco manda ver no print e posta aí a live hoje sobre o peitoral café com o Rafa beleza? muito obrigado aí espero que tenha ajudado vocês deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui pra trás gente, queria comentar falar um pouquinho pra quem tá chegando agora essa live acontece todas as segundas todas as segundas-feiras às 19h57 às 19h57 às 19h57 mas hoje como ontem eu não consegui fazer eu tô fazendo hoje beleza? teve um ano daqui da água o importante não é usar o colar peitoral ou enforcador o importante é o puta, a verdade, né? esqueci de falar frisei, frisei, frisei o importante não é você usar um ou outro o que importa é usar e nunca andar com o cachorro solto outra cagada, né? eu acho que a gente já tem já teve live disso, né? de cachorro solto se não teve também é uma que tem que entrar aqui nunca ande com o cachorro solto tá? se você anda com o cachorro solto tá fazendo uma cagada muito grande ó, a Gil tá falando impossível não ficar satisfeito em ser seu aluno recomendo muito pra todo mundo boa, Gil muito obrigado já que a Gil recomendou abriu o link aqui o espaço gente estão abertas as inscrições pro Manual do Cão Ideal ainda temos vagas promocionais tá? o que que são as vagas promocionais? o Manual do Cão Ideal ele é um programa de aulas que antes ele era um aberto os vagas e eu fazia turmas hoje não hoje ele virou uma comunidade aonde as pessoas podem entrar a qualquer momento não tem problema não porém eu faço eventos os quais nesses eventos duas vezes por ano três vezes por ano depende aí do ano nesses eventos eu abro uma oportunidade que eu não tinha aberto em relação a valores então a gente baixa o valor e provavelmente na próxima quando eu abrir o Manual do Cão Ideal de novo que vai ficar aberto com o valor mais caro ele vai estar um valor mais alto geralmente é assim que as coisas acontecem tá bom? e aí então aproveita a oportunidade hoje 30% de desconto pra quem entrar pro Manual do Cão Ideal lembrando eu só tenho 100 vagas ontem à noite já tinham 56 novos alunos eu não sei como é que tá agora porque eu tô aqui uma hora falando com vocês pode ser que já tenha gente nova na parada tá? aqui embaixo tem um link se não conseguir por esse link entra na minha bio na minha bio tem um link se você tá vendo essa live depois de muito 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 tempo talvez na hora que você clicar nesse link você vai cair numa página da próxima turma ou coisas do tipo assim tá bom? aí você perdeu a oportunidade ou então você vai cair direto na página que vai estar com o preço cheio tá bom galera? vamos lá outra coisa é mais fácil de colocar ele vai facilitar quando outra ó muito verdade pra Gil que tem um probleminha lá é mais fácil mesmo Gil ah aqui ó uma vez o adestrador mandou comprar isso mandou comprar aquilo gente o adestrador chegou aí cheio de comprar isso comprar aquilo alguma coisa errada quando os meus alunos chegam pro Manual do Com Ideal o que que eles perguntam? Rafa o que que eu preciso comprar? você não vai comprar nada a gente vai trabalhar com o que você tem o que que você tem? aí tem o peitoral então vamos trabalhar com o peitoral ah eu tenho esse brinquedo vou te ensinar como que você vai fazer mais brinquedos então tipo quer comprar um Kong? pode comprar é legal recomendo tenho vários tipos de Kong brinco com a rasqueira de Kong beleza mas eu vou te ensinar a fazer brinquedos não você ficar comprando um monte de coisa a única coisa que eu falo que todo mundo tem que ter e tem que comprar quando entra no Manual do Com Ideal isso é básico é a caixa de transporte mas não é todo mundo que compra comprou beleza não comprou também tá tudo bem nada de errado com isso eu acho que eu acho que é isso galera deixa eu ver se ficou mais oh meu Deus ficou mais alguma ah verdade mandei comprar o clicker clicker é essencial verdade olha lá o destrador mandou comprar provavelmente o destrador mandou comprar um monte de coisa que ele vendia e aí não adiantou nada ah já chegou aqui agora já escamota chegou aqui agora e escreveu melhor investimento da vida oh cheio de bola a cabeça é essa o Manual do Cão Ideal não é um custo ele é um investimento por quê? ele não é pra hoje ele não é pra amanhã ele é pra sempre ele é pro seu cachorro ele é pros seus próximos cachorros oh Ana fui uma das alunas eu tô perguntando qual é o valor e duração a duração do programa é de um ano tá você tem acesso durante um ano 365 dias 196 aulas 4 aulas ainda pra dar 200 vai logo logo a gente já eu já adiciono fora as lives que eu faço aqui que isso não entra lá tá e o valor hoje tá com 30% de desconto então ele é 997 e hoje tá com 30% de desconto tá eu não sei se você tá vendo essa live depois né se você tá revendo essa live eu não sei qual o valor que vai estar 30% de desconto hoje no valor de 997 beleza então galera é mais ou menos isso pra quem não fez o print bora vamos fazer o print de novo aí faz o print vou gravar o print aí e posta nos seus stories eu reposto de todo mundo pra você que tá me vendo no YouTube posta que eu reposto de todo mundo também deixa eu ver se tem alguma pergunta no YouTube que faça sentido não mas beleza fechou galera olha quem chegou Eli e aí Eli tudo bom acredite sobre o valor vale cada centavo é se vocês não acreditam em mim acreditem nos alunos ai Jô falou ele me arrependo de não ter entrado antes esse é o sentimento mesmo galera aproveitem aí façam suas inscrições aproveitem pra quem não está pra entrar muito obrigado a todos vocês tenham um bom dia nos vemos amanhã às quinze e cinquenta e cinco com o desconstruindo eu vou desconstruir o adestramento presencial ou online a live de amanhã até mais eu fico por aqui fui e a gente se vê ah agora dez horas da manhã passeio guiado só ouvi só ouvi né só ouvi passeio guiado no podcast podcast passeio guiado valeu fui tchau 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 Obrigado.